Música Está mais rápido andar de ônibus ou a pé? Fazer pé e voltar no chão de gás O trânsito está complicado, né? Sim Não existe Não existe remédio É aguentar, é aguentar Porque não tem outra solução, não Está passando quanto tempo ultimamente? Fazer uma hora Da cidade para cá Bom dia Bom dia Passar muito tempo no ônibus? Muita Muita Quanto tempo acostumadamente? Mais duas horas E onde para onde a cidade está indo? Uma descoberta Quase duas horas para chegar lá Mais duas horas Então você fica esperando no ônibus, né? Já está quente a hora Está indo para onde? Quanto tempo já está esperando? Peguei e era 24 vezes Quase Uma hora quase Está ali na... Antes da ABB E aí E aí E aí Bora pessoal, mais um aqui Obrigado